25 de novembro é o dia da freguesia do Cabo da Praia. Acaba também por ser um dia especial para a Vitec, pois é aqui que está sediada a Vitec Azores TV. Viemos às comemorações, uma noite de convívio, de partilha e também de música. Foi o reencontro dos Cabo-Paraenses, enquanto comunidade, depois de dois anos afastados por causa da pandemia, uma das mais pequenas freguesias da Terceira, voltou a assinalar o seu dia a 25 de novembro, enchendo o Salão da Casa do Povo numa onda cultural, olhar para o passado, mas numa reflexão sobre o que se quer para o futuro. O Cabo da Praia volta a estar em festa após este período de ausência a que fomos confrontar-se a viver longe de tudo e de todos por causa da situação pandémica. Por isso, permitam que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a todos os Cabo-Paraenses, onde quer que se encontram, nas nossas ilhas bordadas com nove cores, no território nacional, onde a singularidade é rei, ou na diáspora, onde transborda a saudade de agentes simples, de tradições, costumes, de terra que todos se orgulham. De seguida, cumprimento todos aqueles que escolheram uma das freguesias mais pequenas da ilha para viver, que outrora foi grande na sua produção de trigo, de milho e de limbo. Devido aos seus terrenos, serem os melhores e mais planos da ilha e, por isso, hoje podem sorrir de alegria. A data serviu para a apresentação das novas funcionalidades da página da internet da freguesia. Normalmente, gostamos sempre de dar uma cara nova quando entra um executivo novo, de forma a refrescar, a transparecer as ideias que às vezes possam existir e nem sempre são concretas. A nossa página é para quem está presente, para quem nos visita, de uma forma geral, é para todos. Mesmo para quem esteja muito longe, pode-nos consultar e estar a parte de tudo o que nós estamos a fazer. No momento, podem contar com o pedido de atestados de residência, agregados familiares, tudo dentro que seja a parte burocrática, que é exigida por algumas instituições, alguns serviços. Também pode vir a facilitar as licenças e os recenseamentos dos canídeos e vamos alargando pouco a pouco a página, alguns serviços. Mas, no momento, estamos a trabalhar com essa parte. O projeto maior para o executivo da Junta de Freguesia é a construção do Centro de Ocupação de Pessoas Idosas, um ATL para a terceira idade, ferramenta no combate à solidão e isolamento dos Cabo-Praenses. Com o tempo dirá, não é? Mas gostaríamos de termos alguns projetos que não foram descobertos hoje, porque são a ser analisados e depois depende das nossas cooperações que podemos ter. Mas um fundamental tem a ver com o chamado COPI, que é um Centro de Ocupações de Pessoas Idosas, onde seria um termo do ATL de Pessoas Idosas, onde nós, filhos, pudéssemos deixar os nossos pais em situações de trabalho e, no fim do dia, recolhê-los e voltar a abraçá-los em casa, porque para passar o dia sozinhos em casa torna-se muito difícil e nós gostaríamos de criar esse centro. E é aí que vamos batalhar-se segundo a solidariedade que possa vir a existir da Secretaria. Da Presidente do Município veio o cumprimento ao Cabo da Praia, numa celebração que acaba por ser de todo o Conselho. Mais do que uma data, celebramos uma comunidade que se quer viva, solidária, focada no futuro, mas respeitando o seu passado e o seu presente. Hoje celebramos tudo isto aqui, no Cabo da Praia. E ao fazê-lo, celebramos as onze parcelas que compõem o nosso Conselho. Por isso, estamos todos de parabéns. Celebrar o Cabo da Praia é celebrar as suas gentes, é celebrar a sua Igreja, esta Casa do Povo, é celebrar as associações e instituições, é celebrar cada família e cada pessoa que aqui habita e diariamente constrói uma vida. Porque uma freguesia só é, só é se tiver gente que a construa todos os dias. E a gente do Cabo da Praia tem sabido, ao longo dos anos, construir a sua freguesia e a sua comunidade. Uma comunidade não vive sem a colaboração dos seus elementos. É nosso dever incentivarmos os nossos filhos a participarem nas suas freguesias. Sem essa participação, as nossas instituições não poderão continuar a ser metores estruturais do desenvolvimento social, cultural e económico para cada uma das nossas freguesias. Cabe a cada um de nós dar o exemplo. É importante hoje ser-se da Casa do Povo, é importante ser-se da sociedade, é importante ser do clube, dos escuteiros, do grupo de jovens, é importante, acima de tudo, colaborar, ajudar. Porque sem pessoas, o Cabo da Praia não continuará a ser uma freguesia cheia de vida como é. A cada um de vós, peço que leveis esta mensagem. As nossas freguesias precisam de cada um de nós. A autarquia tem também o seu peso no desenvolvimento das suas localidades, através do encontro de soluções. E estamos também a trabalhar para valorizar o Forte de Santa Catarina e os acessos aos turistas que chegam nos navios de cruzeiros. Entreviemos já na canada do SAC para resolver os problemas de abastecimento d'água e estamos em parceria com esta Junta de Freguesia a trabalhar para resolver os problemas de esculpamento das águas poluviais no Planova, no Barreiro, a Rua das Pedras e as necessidades de intervenção junto à Casa do Camponês, nos acessos à zona de lazer e ao trânsito no centro da freguesia. O Governo Regional associou-se a esta festa com um compromisso de apoio. Da parte do Governo Regional dos Açores, podem contar com a nossa cooperação e colaboração institucional para aquilo que precisarem. Saberemos dar resposta aos desafios que se colocam a todas as freguesias, às suas instituições, sem exceção. Reconhecer a nossa humanidade comum é o primeiro passo para ultrapassar os nossos problemas enquanto sociedade. Este trabalho árduo convoca-nos a todos, sem exceção. Deixando aqui uma felicitação especial a esta sala cheia, a todos os capos praenses e sem dúvida que para o ano estejamos cá, porque será bom sinal, sem dúvida. Deixar também, por parte do Governo Regional, a mensagem que a nossa porta está aberta, que podem contar com o nosso apoio e que todos os projetos sociais sólidos e de referência na nossa região e que possam ser uma mais-valia para todos os nossos açorianos, serão sem dúvida bem recebidos. Poderemos algumas vezes discordar, tantas outras concordar, mas fazer pontos para que as soluções possam surgir. As celebrações pretenderam elevar a história e a riqueza da freguesia, conhecida pela sua enorme tradição musical. Em palco, várias crianças e jovens do Cabo da Praia acertaram o ritmo ditado por José Eveline Borges com o apoio de outros músicos experientes. Foram poucos os ensaios antes do grande dia e o que começou por ser uma brincadeira passou a algo mais sério. O meu trabalho foi estruturar as coisas e manter em ordem as melodias, digamos assim. Eles tinham algumas músicas que tocámos aqui, que eles tocam nas suas filhas harmónicas, já as sabiam, e nós adaptámos-se a eles, portanto, que eram mais fáceis. E depois introduzimos os olhos pretos e mais algumas melodias já conhecidas, introduzimos aqui e, no final, acabámos com o hino da freguesia. Portanto, isso foi tudo mais um tipo de brincadeira que depois começou a série. E pronto, foi assim que isto começou e há três semanas começámos a ensaiar. E foi o resultado. Não é, digamos, pronto, não vamos estar a dizer que foi muito bonito e muita coisa, mas foi aquilo que a gente pudemos fazer com crianças e com os jovens que temos aqui. Com a saída dos jovens, a atividade cultural do Cabo da Praia tem vindo a decrescer, facto bem notório nos últimos anos. Infelizmente está-se a perder um bocadinho essa parte, porque a nossa freguesia, o Cabo da Praia, foi sempre uma freguesia, durante todos os anos, com, como é que vou dizer, a nível cultural uma das grandes freguesias aqui da nossa ilha. Portanto, tanto no Carnaval como só. Nós tivemos vários grupos aqui, o Grupo de Reis, com a qual eu fiz parte também, digamos, estamos a falar nos anos 60 que começámos. Portanto, foi uma freguesia que a nível cultural sempre se desenvolveu muito. Ultimamente está um bocadinho mais esquecida, mas, pronto, os jovens também, a nossa freguesia também está a perder. Os jovens vão estudar, depois não voltam e estamos com alguma dificuldade nesse sentido. Portanto, mas que foi uma freguesia sempre a nível cultural, foi uma das grandes aqui da nossa ilha. Para além dos discursos, da música e de uma exposição realizada com materiais recicláveis, o reencontro dos Cabo Praiense fez-se, sobretudo, do orgulho na terra. Portanto, o reencontro dos Cabo Praiense fez-se, sobretudo, do orgulho na terra. Amém. 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 Amém.